Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala com vocês é o dono do boteco, hoje trago pra vocês uma lista 10 barra 10, mas antes da lista deixem o like e se inscrevam no canal, agora tirem as mãos de dentro das calças e vamos pra lista. Em terceiro lugar, Elizabeth Lyones é a terceira princesa do reino de Lyones, filha adotiva do rei e a principal personagem feminina de Nanatsu no Taizai. Tanto o anime quanto o mangá começam por causa dela. Depois que os cavaleiros sagrados tentam tomar o poder, a garota sai em busca dos 7 pecados capitais, na esperança de que eles possam salvar o reino. Nesta busca, acaba encontrando Meliodas, o capitão deste grupo de elite, juntos começam a procurar os outros pecados. No início, não damos muita atenção à princesa, entretanto com o passar do tempo, temos revelações importantíssimas sobre a personagem. Com um espírito muito carinhoso e amável, não é difícil gostar dela, entretanto perto dos poderosos pecados, temos a impressão de ser completamente inútil. Sempre lado a lado com todos que ama, luta para ver seu reino e sua família livres mais uma vez. A princesa nutre um carinho especial por Meliodas e pouco a pouco acaba se apaixonando por ele. Sempre perto, Elizabeth faz tudo o que pode para deixá-lo feliz e tranquilo. Com o passar dos capítulos, a relação toma um rumo meio incerto, já que o capitão obviamente nutre sentimentos pela antiga amada que morreu e pela princesa. Mais adiante ainda, descobrimos o porquê, Elizabeth Liones é a reencarnação da deusa Elizabeth. Esta que está amaldiçoada a morrer e reencarnar infinitamente, tudo por amar um demônio, no caso, Meliodas. Por ser muito determinada, me conquistou logo no começo, depois de os quatro episódios, na verdade. Sempre muito justa e boa, que acalma todos ao seu redor, trazendo paz aonde quer que vá. Em segundo lugar, Diane é da raça dos gigantes e pertencente ao famoso grupo dos sete pecados capitais, onde representa o pecado da serpente da inveja. Desde sua infância sempre esteve sozinha, entretanto, certo dia conheceu Kim, o rei das fadas. Neste ponto da história, ambos se tornam muito amigos, mas quando ele recupera a memória, se vê na obrigação de voltar e resolver os problemas que deixou para trás. Diane acaba perdendo a memória de sua infância com ele e volta para seu clã. De volta ao seu clã, ela é obrigada a lutar as lutas dos humanos, já que os gigantes sobrevivem graças ao dinheiro que ganham em guerras. A gigante se vê revoltada com a situação. Em uma dessas batalhas acaba caindo numa armadilha com a líder do clã e acha que esta morreu. No ato de fúria e tristeza, mata todos os guerreiros que as traíram. Depois disso é acusada de traição e recebe o título de pecado da inveja. Meliodas a salva da condenação e, enfim, a garota torna-se parte dos Sete Pecados Capitais. Diane é muito determinada e amorosa, sempre preocupada com as pessoas que ama. Por causa de seu clã, tem tendência a ser meio exclusiva, mas é muito querida com todos os seus amigos. Em primeiro lugar, Merlin é uma maga muito poderosa. A mais poderosa de toda a Britânia é membro dos Sete Pecados Capitais, sendo esta o pecado da gula do javali. A maga nos é apresentada no episódio 20 do anime e no capítulo 59 do mangá. A história de Merlin começa cerca de 3 mil anos antes do tempo atual do anime. Quando era apenas uma criança foi descoberto que possuía o poder do infinito, literalmente, tudo que ela quer que dure para sempre, será eterno. Por conta disso atraiu a atenção dos dois maiores clãs existentes da época, o dos demônios e o das deusas. Ambos diziam que ela pertencia a eles. Aproveitando-se da situação, a garota disse que quem desse o melhor presente a ela ganharia o direito de dizer que esta pertencia ao seu clã. O líder de cada um lhe dá um presente incrível. Da divindade suprema lhe foi dado proteção divina que anua todos os tipos de maldições e mandamentos do clã dos demônios e do rei demônio lhe foi dado todo o conhecimento sobre o mundo dos demônios e proteção contra a lavagem cerebral do clã das deusas. Ao receber estes presentes, Merlin fugiu, pegando ambos para si. Em fúria, tanto a divindade suprema e o rei demônio destruíram sua cidade natal, mas a maga já tinha fugido há muito tempo. Sua forma original é de uma criança, já que Merlin usou seu poder infinito para não envelhecer nunca. Sua inteligência é absurda e sua magia é mais ainda. Ao vê-la, me sinto representada, não pela inteligência, calma kkkkkkkk, porque sempre quero saber mais de tudo e acho que não terei tempo o suficiente. Então é isso seus vagabundos, espero que tenha gostado do vídeo. Deixem sugestões de listas nos comentários, tamo juntos, já podem ir assistir o Entaí de vocês, até a próxima.